Isso aqui só sobe do outro lado, né? Só, então... Caralho, essa tá muito difícil, mano! Coloca ali... Será que eu vou pro infinito? Vamos testar enquanto nós espera o ambiente. Vamos ver até onde nós vai. Será que nós paramos aqui? Vem medir! Uhul! Vamos embora pro infinito! Mas não, não sei. Uhul! Vamos embora pro infinito! Uhul! Vamos embora pro infinito! Êêêê! Voltou aí, seu bosta. Voltou? Então vamos me matar agora. Agora ele voltou, agora ele me ajuda a assassinar. Fala aí galera, bem-vindo ao meu canal. Mais um vídeo de Portal 2. Mais... A gente tá indo pra porta 5 agora e... Vamos embora! Uhul! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Vamos embora, vamos embora! Eu quero descer pelo seu, eu quero descer pelo seu. Vai logo, logo! Sem graça! Putz! Ah, eu errei o trem! Você conseguiu acertar? Ok. Aqui é as gradinhas, eu errei. Tem umas gradinhas lá. Bem-vindo! Aqui é o último curso de treinamento para chegar ao humano. São oito fases também. Que porra é essa? Ah, é! Aqui é esse tremzinho que binta. Desce. Eu preciso de testes humanos para ser ciência. Desce ali e desce ali. Eu apertando aqui. Cai e goza. Não, pera. Eu vou pisar, você sobe. Aí, sobe. Agora eu tenho que apertar, será? Ah, você aperta aí. Não, aperta o seu. Ah, tá. É. Já apertou, né? Pode soltar, pode soltar. Pode entrar no meu portal aí embaixo aí. Você vem cá aqui comigo, na saída. Oi. Vocês realmente são a equipe de testes cooperativas que eu tenho. Nossa! Mudou até o logo ali. Pois é. Caralho, agora nós só caí, velho. O louco. Mudou tudo, viado. O outro era mais tecnológico, agora nós tá só se fudendo. Mas foi rápida essa. Ô, peraí, peraí, rapido. Minha avó chegou, eu te camberi forte. Beleza, vai lá. Eu vou dando uma olhada aqui. Tá. Ah, vou ter um negócio aqui, velho. É. Cai ali. E cai ali. Ah, moleque. Boaim. Ah, interessante. Ah, o que mais? O que que tem? Ah. Ah. O que que tem? Ah. Que interessante. Ah. Que interessante. Ah, a gente precisa de uma caixinha pra segurar isso aqui, eu acho. O que que tem pra lá? Ah, acho que eu fiz merda. Ah, vou morrer. 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 Ah, morri. Ah. Ah, foi engraçado essa. Ah, tem como colocar ali. Ah, tem como colocar ali. Ah, tem como colocar ali. e ali. Ahn. Ahn. Vamos ver. Eita. Onde vai parar isso? Onde vai parar isso? Dali. Vai parar aonde? Ficar no meio do nada? E se eu colocar um ali? E um ali? E um ali? Ah, não. Não. Mas eu não consigo mirar ali. Vai. 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 aqui, né? Vai aqui, né? Vai aqui, né? se o Dali tem o mesmo símbolo que o Dali tem o mesmo símbolo que o Dali. Então, logicamente falando, se a gosminha tem que entrar aqui e sair dali. Mas ela sai dali. Ela para em lugar nenhum. Ah, não. Parou sim. Ela se espintou ali. aqui, ó. E se eu vim aqui? Vim para lá. Aqui, não. Passa para lá. Que eu não faço ideia agora. Eita, cuzão. Ah. Eu sou muito buu. Cadê você, Bionte? Isso aqui só sobe do outro lado, né? Só. Então... Caralho! Essa tá muito difícil, mano. Coloca ali. Será que eu vou para o infinito? Vamos testar. Enquanto nós espera o ambiente. Vamos ver até onde nós vamos. Vamos ver até onde nós vamos. Será que nós paramos aqui? Tem que medir. Vamos... Vamos embora para o infinito. Vamos... Vamos... Vamos embora para o infinito. Uhul. Vamos embora para o infinito. Voltou, então vou me matar agora. Agora ele voltou, agora ele me ajuda a assassinar. Olha, eu já sei que a bolinha coloca o azul aqui pra sair aqui, pra pintar aqui. Dá uma segurada, que eu tava vendo meu lanche aqui. Caralho. Aí eu vou dar uma mordida, aí eu começo aqui pra pintar. Tipo, o que que eu já descobri? Vem cá, o que que eu já descobri? Você coloca aqui, o azul, pra ele sair ali e pintar aqui, pra gente subir aqui. Outra coisa, outra coisa. O azul entrando aqui, ele sai ali, lá na frente, pra poder pintar a parede. Só que eu não entendi ainda por qual motivo. E lá em cima tem um negocinho que faz a gente voar. E esse botão aqui, abrir lá pra nós subir, só. Entendeu? Onde pega isso, tá atrás de você. Só que eu não entendi como é que nós vamos fazer pra chegar lá, velho. Tipo, acho que nós temos que parar ali, ó. Porque a escada começa ali, para ali e termina ali. Só que eu não entendi como é que nós chegar lá. Ah, daqui eu consigo colocar lá, ó. E esse é muito difícil, filho, na moral. Pra cá não tem mais nada, pra... Descer lá? Não, não. Como é que desce lá? Entendeu? Essa é a questão. Eu sei que nós precisamos de alguma coisa pra colocar aqui, pra segurar aqui pra nós, ó. Caramba. Deixa eu ver o que tem pra cá aqui, peraí. Ah, não tem nada, nem passa. Aqui dentro dessa salinha só tem isso, velho. Ai! Ai! Ó, eu desci aqui embaixo, só que eu não consigo pular ali. Eu consigo colocar ali embaixo, tá vendo? Então. Mas aí não pinta aqui onde que eu tô. Pinta o quê? Ele pinta aqui, ó. Na parede aqui, ó. Só que eu tô preso aqui embaixo agora, e aí? Como você passei? Pulando. Daqui pra cá. Só pular que ele vem. Só que se eu sair correndo aqui, ó. Eu não pulo lá dentro do portal, tá vendo? Não dá distância. Não, animal. Pula lá, de novo. Ai, errei o pulo. Ai, ainda deu. Ai, você vai me matar, Suza Mané. Pra cá não tem nada. Você não consegue andar pro outro lado, né? Não. Ah, tá preso. Ah, tá preso. Acabou. Eu achei que você andava pro outro lado. Não, eu já tentei fazer isso. Eu me fodi. Caralho. Tem uma setinha aqui que fala que é pra subir. Mas pra cá não tem mais nada? Essa é difícil, né? Essa até é doida. Vou pular lá embaixo de novo. Vou pular lá embaixo de novo. Tá. Espera aí, Lu. Que eu tô... Com teu irmão. Aham. Não, é muito longe. Não, mãe. Não dá pra mexer o braço. É muito longe, velho. Caralho. Eu quero passar essa fase. Ia ser a dois ainda, hein? Cara, tem que colocar... Tem que pintar aquela parede. Mas como é que não vai sair lá? Hum, pera aí. Deixa eu colocar aqui. E colocar ali. Não faz nada. Onde que eu coloquei? Ué. Fazer mais. Só se eu colocar ali. Aí eu pulo lá embaixo. Aí eu tiro ali. Aí agora... Vovó! Você consegue entrar ali? Não faz nada. Espera. O que vem? Já? O que vem? Já? O que vem? Eu sei. Eu sei. 38 é pego. 38, 39 é pego. Não, é porque eu já comi remédio, né filho? Tá bom. Pode, Charles. Vai, que você vai. Caralho. Tá se mostrando. Quero? 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 Assim? Daqui, eu consigo mirar ali, ó. Só que não faz muito sentido. Espera. Deixa eu montar meu lanche aqui. Tá. Vai lá. Comilão. É. Essa tá foda. Essa? É. Pra chegar ali... Pra chegar ali, a gente tem que ir... Caralho, mano. Eu vou matar nós dois. Mentira, eu vou não. Ah, matei só você. Ah, eu matei. Ah, você que se matou? Cara, mas é lá embaixo, velho. Não tem outro lugar pra ir, velho. Ah, eu vou tentar uma coisa, vi. Vou tentar uma coisa e foda-se. Descensa. Ah, quase deu, velho. Quase caí lá. Se tivesse como pintar aqui de azul, dava pra chegar lá. Entendeu? Entendeu? Só queria pintar aqui de azul, ó. Aqui onde nós tá. Porque aqui eu consigo vim aqui e pular lá embaixo, ó. Ah, moleque. Acho que eu achei. Pera aí. Eu acho que eu achei, Bianchi. Só que vai ser muito hardcore, velho. Como? Ah, quase do lado também, merda. Usando esse azul aqui, ó. Pra pular lá embaixo. Ah, não, velho. Mas vai quase. Nossa, velho. Mas é no cantinho, filha. Mas não vai. Então não deve ser isso. Ah, boa. Ah, não. Mas eu não vou bater lá, não. Ah, eu não vou bater lá, não. Ah, eu não vou bater lá, não. Tinha que dar um jeito de pintar aqui, ó. Tinha que dar um jeito de pintar aqui, ó. Como? Não sei. Pior que não tem jeito nem de pintar aqui, né. De azul. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não vai. Tem como... Como é que a gente pintaria aqui de azul? Me ajuda a pensar. Pintando aqui de azul tem como pular pra lá. Entendeu? Tem, pari. Ai, velho. Essa tá muito osso, mano. Não tem sentido as coisas. Não tem sentido as coisas. Onde que eu tô bugando o sistema? Ah, eu entendi a sua ideia. Ah, boa. Você colocou. Ah, tem como mirar ali, ó. Pulando. Só que você tem que pular mais pra trás. Quase deu. Tô tentando. Ó, você já ajuda, caralho. Tem. Ah, buceta. Hum, acho que entendi. Coloca o seu vermelho aqui, ó. Não, eu já sei como que é, calma. Coloca o vermelho ali antes, coloca o vermelho ali antes. Não. Vai, vai, vai. Só coloca primeiro. É porque o trem tá caindo menos, tá vendo? Ele vai cair aqui embaixo. Vem. Sério, coloca o vermelho aqui. Caralho, não pintou? Então. Ué? Coloca o vermelho aqui de novo. Ó, já sei. Vai lá pro teu lado, lá. Ah. Tô aqui, agora. Põe um portal aqui, ó. Ah, boa. Aí eu vou jogar e você tira o meu, tá ligado? Entendi, então vai. Apertou já? É, eu vou apertar. Boa. Entrou tudo lá. E agora? Um aqui. E o outro lá? Ou ali. Eu vou pular primeiro, você olha aí o que que você controla. Cheguei aqui, agora. Coloca o seu azul escuro embaixo do seu pé pra você subir. Ah. Mas e aí? Eu vou subir, vou subir. Mas não tem onde eu ir depois, velho. Ah, já sei. Já sei, velho. Acho que nós temos que pintar ali também. Como? Na hora que você colocar o seu pra subir, eu jogo o meu e ele pinta. Hã? Você vai colocar o portal pro trem entrar. Na hora que ele estiver lá em cima, eu jogo o meu, que aí o meu vai cancelar o seu e ele fica pintado. Entendeu? Entendeu? Vai lá e faz o trenzinho. Fail. 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 Caralho. Ae, boa. Vai lá, coloca o vermelho. Aí você aperta. Viu que ficou pintado? Então, acho que agora... Vem cá, aperta aqui no botão. Vai ser meio zoado o que eu vou fazer, mas... Pera. Vai ser meio zoado o que eu vou fazer, mas vambora. Uhuuu, moleque. Agora fudeu. Então, pera aí. Eu coloquei um lá, né? Eu acho. Aqui, ó. Vai. Não sei se vai ajudar, mas vai. Tenta. Pula no azul, depois pula no outro azul. Aí depois você vai parar ali, ó. Boa. Aí, ó. É só ir embora. Porque aí você vai chegar na escadinha. Porra! Que trem difícil, gente. Na moral. Aí, salvinho. A parte é que eu pulei e eu vi que dava pra acertar ali, ó. Não é? Aí é tarde. Caralho, mano. Muito foda essa. Nossa. Isso é ridículo. Como eles sabem com certeza que os testes são mortos, se eles ainda podem escrever a sugestão? Nossa, na hora que eu agachei pra atirar, eu caí. Caralho.